Meio do bom, fica meio do ano. Meio do que, homi? Meio do... Eeeh, pose, uhum. E é vaquedo de vaquejada? É, o tigo se encaixa certinho, vai na bicha. Meio do bom, fica meio do ano, hein? É. E é meio sangue aí. a arena santa lúcia o rapaz tá curtinho mesmo ver o bico tá curtinho mesmo essas faixas não rapaz eu pego mais que já mostra a faixa aí aí a veneza diga tá bem encaixado com ela aquela batatinha chegar lá e a mostra ele sabe né e abre né e aí E mostra as faixas aí Pois é galera, treino hoje para valer, oportunidade zona, hoje a gente recebeu aqui do Rancho Santa Lúcia, mandar um abraço aí para a galera do Rancho, para Paulo do Doce, Bico, o Juan, agradecer aqui nesse vídeo a oportunidade de a gente fazer um treino puxando, né pessoal, que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de fazer um treino desse, e aí pessoal, é minha oportunidade também de estar inaugurando meus equipamentos, e vocês não sabem a felicidade que eu estou aqui hoje, eu não consigo esconder o meu sorriso de ninguém, mostrando um sorrisão para todo mundo, e é isso aí, só agradecer as oportunidades e vamos embora, vamos embora, vamos embora que tem treino, vai, deu uma furada para ver, ah, fura, Será que quando o boi sair ele vai? Vai no rosto, então abre para não ver, não estou muito confiando não, não estou muito confiando não, Não estou muito confiando não, acertou miserável, Fica de parejo, vou arrudear e botar ele para você, olha ele, oh, Bora, 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 bora para frente, bora para frente, bora para frente, não enrola não, hein, ei, 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 ei. Vamos de novo, eu não disse a todos que ele sou corredor e é porque a pista está gradeada por isso que eu disse a você rapaz, é bom você vir de manhã, dar um descanso no seu cavalo sabe o que é? é o problema meu dos caras é que os caras enganam os cavalos porque você vai para um canto que só tem boi galopeiro aqui não tem boi galopeiro quem fala os boi ficarem galopeiro é meus cavalos aí é mérito dos cavalos por isso quando eu pego os boi fortes que eu imprenso, eu imprenso o meio porque os meus cavalos já estão acostumados aí o cavalo que é acostumado a correr boi galopeiro chega aqui e sai pra parra porque meus boi não é galopeiro quem fala os boi galopeiro é meus cavalos tá entendendo? pronto depois da equipe a gente do lado é maluco mas a gente tem um terreno que iria reformar a frente nós a gente do lado direito aí a gente sai aqui rapaz, eu sei porquê que saiu os becos nem maluco os becos maluco sai lá queria avisar na Europa a gente maluco vou aqui sai por ninguém eu vamos botar ali eu ia botar na rota pra eles se ela vai warriors você vai falare vale sol É um problema Aí vaqueirama do canal de Yohan Tô aqui gravando com minha câmera Tá Bruno ali, primo de Yohan Yohan Vlogs Tô aqui no Rancho Santa Lúcia, em Itabaiana Vim dar uma gravação pra eles aqui Pra ficar com as imagens extras Pra eles verem na produção do vídeo do YouTube É a fera dele ali Vem eu passar a boiada Hoje com o Juan Xel, campeão nacional Os horreiros em TAC, HVO Tô aqui, ó Vou montar ali com a câmera No bom né, chefão E a produção de vídeo hoje aqui Vem pro YouTube Deixa o comentário aí, viu Pra fortalecer o canal do homem aí Projeto Vaqueiro Fazer um vaqueirinho O homem tem patrocínio, viu Juan Olha as costas daí Parece um jogador A camisa dele E aí Bruno, galera, ó Puxando aí E o Manchel esteirando pra ele aí, ó Aqui no Rancho Santa Lúcia, em Itabaiana Sergipe Não sei se o ar tá ficando bom não Tá ventando aqui Tá no microfone da câmera mesmo E aí E aí Foi bom, foi bom. Foi certo, né? Foi. Foi mais pra fazer a carreira. Mas todo boi é melhor assim, você tem que fazer a carreira do boi. Depois que você aprende a fazer a carreira, fica mais fácil você aprender a derrubar. Eu só estou acostumado com o chefão da vaquejada, pô. Vou pegar o fogo. Vai lá, vou, vou. Vou! 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 Cando! Halt! 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 Daianis! Halt! Aboi Brun! Aboi Brun! Aboi Brun! Olha pra frente! Pega Brun! Pega Brun! Segura Brun! Tem que pegar no pescoço! Valeu! Mas tem que pegar no pescoço do cavalo! Se o Bruno pega no pescoço do cavalinho tinha botado o boi! Bruno ali com o boné chefão E ali Yohan Yohan tá no curral Tá, tá gravando! Galerinha vindo no curral, Yohan Vlogs e seus assistentes Tô trabalhando! Isso! Isso aí! Ei boi! Olha o boi! Olha o boi Bruno! Olha o boi lá Bruno! Vim agora roubar os carros! Olha o boi lá! Tô Hotel Halt! Em Britishas! Safona Brun! Tô Atrolo! Tô Ana den AR resmiçando rastras. Tem que tá atroloi sauta é isso! Tô atroloi despoiroi! Pega no pescoço, pega no pescoço Pega no pescoço, garoto, segura, segura Melhorou? Melhorou Pegar no pescoço antes mesmo da faixa, né? É, você tem que ir de onde eu estava gritando Vai, pegue, mas você não pega Você tem que ir de onde eu vou, porque você não tira o tempo dele Aquele tempo que o boi andou Era o tempo de ir chegando na faixa Entendeu? Você não vai tirar quando chega Você tira um pouquinho antes Porque é o tempo do boi passar e cair dentro da faixa Ele, pessoal Bico Latador aqui do rancho Chegou aí agora também Já passou uns boizinhos também Está de volta à pista, na loura Vai correr uns boizinhos Já voltou Apenas Loura Vamos lá Vamos lá Aquele que tá lá em cima é o Iorra. Iorra, tá aí o primo dele e Diego. Era bom ligar pra Zé, né, não? Quadrzear ele. E lá aí, galera, o Brad Pitt das vaquejadas aí, ó. O homem tem afeição diferenciada, viu? A de apenas. Aqui é a Rua Shell montando a Loura. O vaqueiro diferente vem lá embaixo, viu? Vai estar meio baqueado. Tá pegando um descanso sozinho. Vamos aí correr no boi, que eu venho aqui só gravar isso aí. Vamos correr no boi. Vai estar meio cansado o homem, viu? Galera, deixa o like nesse vídeo, galera. Tá muito esforço aqui, muita produção envolvida. Deixa o like e compartilha pros amigos. Compartilha pros amigos. É dura essa vida de vaqueiro. Não é fácil, tá? Cê é doido. Parece que eu trabalhei duas semanas seguidas sem dormir. Cê é louco. Cê é doido. Certo. Se interessa, tá com o pé do lado, viu? Tá aí, Rua Shell na Beaver Yellow. Ela que era de esteira, agora veio puxando, viu? Fizemos alteração aí na montaria. A grande égua de esteira agora tá aí puxando. Não é isso, Rua Shell? É isso aí. Esteira ela, mas não. Só puxando agora. Puxando. Diferenciada. Tô gostando, tô gostando. E aí? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Tá pronto? Pronto. Manda. Abra. Vai, ô rá. Vai, ô rá. Vai, ô rá. Vai, ô rá. Ah, velho. Pega, 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 pega. Aí. Aí. E o rá veio puxando agora. agora é tudo bem das vaquejadas o professor aí denardy caía e aí o que eu vou te derrubar já foi o ano de novo só mais um não é isso eu vou lá de novo mas tá bom esse é duro eu vou levar do botão aquele ali que é malinho e os outros acarredor do chapéu bota esse aqui é o trecho, encosta vai Iorra, encosta Iorra é agora Iorra passa a volta, passa a volta vai Iorra agora não sei porque não sei Arra a não 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 Oh, 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 oh! E aí, galera, finalizando o treino aqui no Rio de Janeiro. Finalizando o treino, graças a Deus, já está batendo quase as seis horas. Correria, viu, macho? Correria para acontecer esse treino, mas conseguimos. Agora é dar um descanso aqui no bicho para dar outro banho e faz Deus nós iremos para casa, né, Bruno? Bruno vem acompanhando ele aí, olha. Bruno derrubou. Eu no meu último boi derrubei. É assim, né? O melhor fica para o final. Aí deu certo. Diz o Bruno que filmou, né? Se ele filmou, eu vou botar para vocês aí para comprovar que deu tudo certo. Vocês já vão ter visto aí a queda. E até Juan disse o seguinte, ô, você só sai daqui quando você derrubar um boi. E deu certo. Graças a Deus. Talvez vem com mais calma aí nas férias aí. Com calma, né? Foi nas correrias, nas festas das vaquejadas, gravação e tudo. Tem uns vídeos em minha câmera também aí, só que esse outro banho não estava gravando. Eu dei uma saída ali para resolver o negócio. O chefão não gravou não, esse outro. Mas Bruno gravou. Então dá bom. Escreve o vídeo aí para os inscritos aí. Galera, deixar o like, se inscrever aí. Ativar o sininho das notificações. Um abraço aí para a galera do Rancho Santa Lúcia. Agradecer a oportunidade. Alô, seu Paulo que assiste os vídeos, olha. Estou sabendo que ele assiste os vídeos aí. Já mandei um alô lá no Aras SSA, olha. Quando nós estávamos fazendo os vídeos lá. E é isso aí. Brigadão, gente. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.